Então, o que é a idolatria na antiguidade bíblica? A crítica bíblica, isso agora nós estamos falando das tradições mais antigas, do Javé mais antigo, do Javé original. A crítica bíblica profética, as imagens, a idolatria, tem mais a ver com o tipo de culto, de religião, que elas estão associadas. Então, criticam-se as imagens mais por suas funções e pelas consequências de certos cultos do que as imagens em si. Então, é possível, nesse sentido, ser idólatra sem ter nenhuma imagem, nos conceitos mais antigos. Vamos entender essa ideia. Vamos lá para o Salmo 115, 4 a 8. Então, o Salmo 115 é um texto muito interessante, porque ele, além de ser antigo, ao mesmo tempo ele vai falar dessas imagens, ele está falando das imagens. E aqui ele vai relacionar as pessoas e os ídolos num estilo literário do paralelismo. A divindade tem sensibilidade com os oprimidos, então, Javé tem essa sensibilidade, ele ouve, vê, conhece, estende a mão e vai até o vulnerável para libertar. O ídolo é caracterizado por sua insensibilidade. Não ouve, não vê, não pode conhecer, não tem mãos para estender, nem pés para ir até o vulnerável. A ideia do Salmo 115 é que as pessoas se assemelham àquilo que adoram, inevitavelmente. É uma ordem de Javé. Quem segue essas imagens insensíveis à injustiça, às desigualdades e violências, fica insensível como essas imagens que se resumem a estátuas imóveis em sua vida. Então, o que essas pessoas são? Elas se tornam como aquilo que adoram. Então, a idolatria não é o fato de ter ou não imagens, é o que você está refletindo a partir da sua adoração. A sensibilidade ou a insensibilidade. Então, idolatria é todo culto com ou sem imagens que nos torna insensíveis e omissos para com os vulneráveis e oprimidos da sociedade, que não nos faz ver as injustiças, nem ouvir os gritos dos injustiçados, que não nos leva a nos solidarizarmos com eles. É todo culto que nos intimida quando nos colocamos no lugar dos vulneráveis e oprimidos e lutamos contra as estruturas de poder que utilizam o nome de divindades para tentar legitimar seus atos de violência. Nos tornamos idólatras no sentido dos textos mais antigos da Bíblia quando nos assemelhamos à imagem sem vida, incapazes de agir em favor de quem necessita, quando nos fazemos de estátuas diante de situações de injustiça, desigualdade e opressão. É a postura de pessoas que querem mudar o mundo, mas se recusam a mudar a si mesmas, que estão tão apegadas ao discurso que vivem repetindo, que não se dispõem a questionar seus fundamentos desumanizantes e preconceituosos. A necessidade que impera de criar bodes expiatórios, figuras demoníacas e malignas, a fim de jogar sobre elas a culpa pelas injustiças e assim se isentar de agir ao modo dos profetas antigos, que não eram pagos, não eram comprados pelo rei, que eram as estruturas de poder político de sua época. É a necessidade de se criar uma imagem de uma divindade que deseja o mal e que pune quem não se comporta como a nossa moral pessoal aprova, que pune quem não segue a cartilha da nossa doutrina que chamamos ortodoxia, a doutrina correta. É a necessidade de um Deus que joga no inferno quem não repete o nosso credo. E aí Obrigado.